E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a maior biblioteca flutuante do mundo. A gente vai adentrar aqui, tô pegando a fila pra pegar o ingresso já. E ela tá atracada aqui no Porto do Rio. É um navio, então tem um acesso ali na frente, eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Então pessoal, eu já paguei aqui o ingresso na fila, a inteira custa R$5,00 e a meia é R$2,50. Você pega esse ticketzinho aqui, e aí eu tenho acesso ali na frente. E aí eu vou postar aqui, postar aqui, postar aqui, todo mundo postar aqui. Meu nome é Natália e eu tô aqui pra passar algumas informações pra vocês, pra ninguém ficar perdido, ok? Mas como eu não quero prender vocês aqui por muito tempo, eu vou falar bem rápido, então pra gente bastante atenção. Aqui pode a gente estar, no Voz de Salva Vidas. O Lobos tem uma turística de comunica, ou seja, você só pode fazer o trajeto nesse sentido. Você não pode fazer o contrário, senão, é, você tem que prestar mais tempo na sua palácia, mas você vai ter que dar a volta foda pra resolver os seus problemas. Vou tentar entender aqui o circuito, e vou mostrando pra vocês. Aqui também é uma livraria, e vou mostrando informações, onde você pode perguntar, preços ou livros que você tá procurando. E ali não é o caixa, não é, não é, se as coisas querem ser impagas no balcão de informações. O caixa fica só no final, tá bem? No final da livraria. E se você pegar algum livro que você não for levar pra casa, por favor, coloca no mesmo lugar que você pegou. Depois que a gente passa pelo vídeozinho de explicação, a gente entra direto aqui na biblioteca, e aí tem um circuito que a gente faz em U, que ele vai lá na frente e contorna aqui pelo lado. Tem bastante coisa aqui, além dos livros, tem material pra você comprar também de escritório e tal. Tem lápis, borracha, adesivos. E ela tava explicando que o navio tem uma moeda própria, e que no caso são os units, e que sem units custam 10 reais. Então, você pode comprar aqui e pagar no final da sua visita. E aí Tem quase um produto que eu também E aí A gente não tem que pagar время, não, mas nem afinal. Eu não. Eu tireguei praierung. Não, você muda na internet. A gente não vai ter que pagar pelo milão Por que na verdade, eu me descul謝謝. Eu não deixei que você puder... A gente vai fazer fruto pra seeinho, e depois eu ia te Byz e conta. Ah, então tá. Não, a gente vai sair quando a gente vai fazer, a gente vai comprar. Hoje é dia de semana, então, tem muita excursão de escola aqui. Tem muita criança. Essa parte aqui tem bastante coisa pra comprar. Tem suvenidos do navio. Agora a gente vai pra segunda parte. A gente tem que ir pra segunda parte aqui. Tá muito cheio, muito cheio. E os corredores são pequenos, então tem muita criança. É difícil caminhar aqui. Mas vamos lá. Gente, vocês podem baixar uma série de 11 episódios. Aqui foi mostrado apenas 5 minutos. É só acessar o Wi-Fi do Telestai e colocar telestai.com. E assim você vai poder baixar tudo. Mas tem que ir sentado. Aqui é a área do Café Internacional. Dá pra fazer um lanche aqui e tal. Tá muito cheio também. Hoje é quarta-feira. Não é muito grande. Dá pra fazer todo o circuito tão rapidinho. A não ser que você vá parar pra fazer compras e tal. E aqui a gente mostra que ele tá na água mesmo. Bem aqui no PIR. E que já é o acesso final. Enfim, pessoal. Muito cheio o dia de semana. Acredito que até final de semana vai tá cheio também. Porque muitas excursões marcam pra cá. O navio não é muito grande, mas tem bastante livro. Tem uma lanchonete se vocês quiserem acessar e tal. E é isso. Fica bem aqui no Cais. O acesso é pela Praça Mauá. E ingressos. Tem que pagar a minha entrada também.